Como começar uma redação? Presta atenção aqui, olha só, você já pode começar na linha 1 demonstrando repertório sociocultural. Como assim, Laércio? Você pode, a partir da linha 1, citar uma lei, a Constituição, um livro que você leu ou um autor articulando com o tema. O avaliador gosta muito disso, porque você vai sair do previsível e vai demonstrar repertório sociocultural, beleza? E aí, além de citação, você pode fazer uma alusão histórica, trazendo algo do passado e relacionando com o presente, com o tema. Você pode fazer uma comparação entre outros países e o Brasil, dependendo do tema. Você pode fazer, basicamente, uma exemplificação, trazer dados estatísticos já no primeiro parágrafo, ok? Demonstrando repertório sociocultural. Fica a dica, inscreva-se no canal e até a próxima dica.